Tiago, o que é social selling e como é que eu uso isso na minha empresa para vender mais? Bom, se você não tem ideia do que é social selling, ou então se você já percebeu que existe um novo modelo de vendas surgindo e não sabe como colocar isso na sua empresa, esse vídeo é para você. O que acontece? Com o crescimento das redes sociais, uma tendência muito forte que surgiu é você usar as redes sociais como um alavancador de vendas. Se você prestar atenção no meu perfil no LinkedIn e a maneira como eu interajo com as redes sociais, você consegue perceber que eu tenho uma estratégia concreta para alavancar vendas usando justamente as redes sociais. Recentemente saiu um artigo escrito pelo Rodrigo Garçom, eu vou deixar o link aqui embaixo, contando como que eu fiz para faturar 300 mil em 3 meses usando essa metodologia. Se você quer aprender um pouco mais, dá uma lida nesse artigo que ele está bem legal e vai te ensinar um pouco de quais são as minhas técnicas. Então, social selling nada mais é do que você usar as redes sociais dentro do teu processo de vendas. Nesse momento, em algum lugar do Brasil ou do mundo, existe um consumidor buscando pelo teu serviço ou pelo teu produto. Aí o grande desafio é como é que eu acho esse cara? Como é que eu sei que ele está precisando disso? Então, o social selling nada mais é do que usar as redes sociais para achar o comprador certo do teu produto, oferecer insights, interagir com ele e através da construção de uma marca profissional muito baseada no teu profissional, você usa tudo isso como uma estratégia de vendas. E recentemente o LinkedIn vem ganhando muita visibilidade, a taxa de engajamento dos usuários, o crescimento da rede tem tido um vetor muito forte e existe uma oportunidade séria de usar o LinkedIn para gerar receita. E assim, aqui no Growth Machine, hoje é o nosso canal número um de vendas. Então, beleza. Já entendi o que é social selling? Tiago, agora como é que eu coloco isso para funcionar dentro da minha empresa? Existem quatro pontos muito importantes que todo profissional que usa social selling tem que saber utilizar muito bem, principalmente quando a gente está falando do LinkedIn. O LinkedIn classificou esses quatro itens como social selling index ou índice de vendas sociais. E aí, os quatro principais pontos que você precisa estruturar para ter uma estratégia concreta de social selling são o seguinte. Primeiro, criar uma marca profissional. Você tem que criar... Para você criar a tua marca profissional, você tem que se posicionar como um especialista. Não adianta você ser especialista de tudo. Você tem que pensar qual é o teu nicho, qual é o teu segmento e quem é o teu cliente ideal. Com base nisso, você vai criar um perfil ao qual mostra o quanto você domina essas habilidades. No meu caso, eu me posiciono como um especialista de construção de máquina de crescimento ou de vendas ou de estratégias de crescimento. Então, se você analisar o meu perfil, analisar o meu histórico de publicação, tudo o que eu faço trabalha para construir essa marca profissional. Esse é o primeiro item. O segundo item para você ter um bom social selling, um SSI, é você localizar as pessoas certas. Você tem dentro das companhias, dentro das empresas, existe um comprador para o teu produto. Então, assim, você tem que saber quais são as características desse comprador. Qual é o cargo que esse cara normalmente tem, quanto tempo ele normalmente está na empresa. E você tem que ter uma estratégia para conseguir fazer buscas eficientes e achar esse cara. Bom, se você não tem o Sales Navigator, tudo se torna um pouco mais difícil. O Sales Navigator é a solução de vendas do LinkedIn, que tem uma série de buscas avançadas que te ajudam a achar a pessoa certa. Dentro do Growth Machine, isso é muito importante. A gente usa bastante o Sales Navigator para achar as pessoas certas. O terceiro item é interagir e oferecer insights. Não adianta você simplesmente ir atrás das pessoas e tentar adicionar elas. O que acontece? Imagina que você está tentando vender para o CIO de uma grande multinacional. Cara, olha o histórico dele, olha o que ele publica, olha que tipo de publicação ele tem. Você pode interagir com essa publicação, você pode fazer perguntas. Então, assim, antes de você já abordar ele, é muito melhor você ir de maneira lateral. Eu já ouviu aquela história de comer pelas beiradas? Então, é muito melhor você ir pelas beiradas e tentar achar esse cara. Quarto e último item que é avaliado dentro do seu Social Selling Index é cultivar relacionamentos. Não adianta você adicionar as pessoas e não mantê-las em contato. Dentro do Network, tanto dentro da rede quanto fora da rede, é fundamental que você se mantenha em contato com essas pessoas. E aí, de tempos em tempos, você tem que estar interagindo para que esse contato não esfrie, para que esse relacionamento não morra. Está sempre marcando um almoço, está sempre em contato com essa pessoa. Então, assim, esse último item, ele avalia quanto não apenas você cria, começa novos relacionamentos, mas quanto você mantém. E aí, assim, um hack muito legal se você quer começar a trabalhar com vendas sociais. Se você for lá no teu perfil e colocar do ladinho dele, linkedin.com.br sales.sse, ele vai te mostrar qual é o teu atual Social Selling Index. E isso vai te ajudar a entender, dentro desses quatro atributos que eu acabei de descrever, qual que você está indo melhor, qual que você está indo pior. E aí, você, ali dentro mesmo, dentro de um Saiba Mais, te ensina como que você melhora. Eu vou colocar todos esses links, ou se você estiver vendo no YouTube, na descrição do vídeo, se você estiver vendo no LinkedIn, no primeiro comentário, para você se aprimorar justamente com isso. Vai começar a usar o Social Selling dentro da sua empresa? Cara, comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu precisando vender mais e não sabe como achar os leads certos, como usar a rede social? Marca ele nessa publicação. Eu vou fazer um desafio. Se esse vídeo chegar a mil likes, se a gente estiver dentro do LinkedIn ou dentro do YouTube, eu vou produzir uma série específica ensinando como eu uso o LinkedIn para gerar mais venda. Eu vou deixar aqui embaixo também um link para você entrar para a minha lista VIP. Que aí o que acontece? Assim que chegar nesse número, você vai ser marcado. Tiago, como é que a gente faz para esse negócio chegar a mil likes? Então, eu vou te dar três dicas. A primeira, compartilha e escreve um textinho. Vamos ajudar o Tiago a chegar a mil likes nesse vídeo, porque assim a gente vai ter acesso a uma série com o Tiago ensinando gratuitamente como usar o LinkedIn, como ele usou o LinkedIn para chegar a 300 mil reais de faturamento em apenas três meses. Essa é a dica número um. Dica número dois, se você trabalha num departamento de vendas, marca todos os seus vendedores e pede para eles também compartilharem. Vai lá, senta do lado do teu amigo do LinkedIn, abre o LinkedIn dele, compartilha por ele, faz isso com todo o seu time. Isso vai ajudar a gente a chegar a mil compartilhamentos. E por último, mas não menos importante, copia o link. Aqui em cima tem os três pontinhos. Se você clicar em cima, vai aparecer o link de compartilhamento. Copia esse link e joga em todos os grupos de WhatsApp. Se você na tua empresa tem Slack, joga dentro do Slack. Joga isso para o máximo de pessoas possível. Ajuda esse conteúdo a chegar no máximo de gente. Chegou a mil likes, eu vou produzir uma série específica sobre como eu fiz para gerar 300 mil reais usando o LinkedIn. Beleza? Vem comigo! Chegou!